Hum, o ano de 2020 foi realmente o ano que entrou pra nossa história. Foi um ano que muita gente vai querer esquecer, vai ter gente que vai querer lembrar. Bom, mas foi um ano que muita gente saiu do armário. Teve famosos se assumindo pansexuais, bissexuais, transexuais, por aí vai. O que vale mesmo é ser feliz. Convida então 15 famosos que saíram do armário em 2020. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social, sim, armário. Começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Você sabe quem saiu do armário em 2020? Se sabe, se não sabe, curte logo esse vídeo que eu vou te contar. Olha só, o ano começou com o Daniel do BBB20. Assim que foi eliminado da casa mais famosa do Brasil, ele revelou ao Multishow. Eu não vou me privar de me relacionar com homem ou com mulher pra agradar terceiros. Eu quero é ser feliz. E aí, muita gente ficou feliz com essa revelação do famoso brother. Alice Braga, uma das atrizes brasileiras mais famosas no mundo inteiro, já trabalhou com Will Smith, tá fazendo a série A Rainha do Sul, revelou que tem uma namorada. Alice sempre foi muito reservada, sobrinha de Sonia Braga. Ela não falava sobre sua vida amorosa. Mas 2020 chegou, a pandemia, o confinamento fizeram com que ela assumisse o seu relacionamento, que vem desde 2017. Tchan, tchan, tchan. Foi com quem? Foi com ela, com Bianca Comparato, que já foi atriz global e tá super famosa no mundo inteiro com a série 3% da Netflix. Bom, Alice e Bianca se conheceram em 2015 através de amigos e em 2017 começaram a namorar. Mas somente em 2020 elas resolveram assumir pra todo mundo que estavam nos Estados Unidos cuidando uma da outra nessa pandemia. Juro que fazem um casal muito, mas muito lindo, felicidades pra ela. Quem também revelou em 2020 que é bissexual foi a famosa da série N com E, também da Netflix, Mbeth McNaught. Bom, ela revelou em seu Twitter no início de 2020 que gosta de meninos e que gosta de meninas e que não tem nenhum problema com isso. Muita gente ficou surpreso, muito jovem, 18 anos, e aí brilhando no mundo inteiro, nas telinhas e nas telonas, ela revelou que o mundo é mais colorido do que muita gente pensa. Super talentosa essa série, eu recomendo. N com E. Já um depoimento bem interessante do ano 2020 é de Benjamin Damini. Bom, ele ficou famoso por interpretar Martinha e Malhação e fez um relato honesto e emocionante em seu Instagram. Falou sobre autoaceitação como homem trans. Ele diz, aos 21 anos, renasci Benjamin, sem agressividade, sem remédio, sem depressão. Me perdoar por não ter me aceitado antes como Benjamin desabafou o ator e cantor que vem se despontando com muito sucesso. E a gente fica aqui na torcida. Bom, Fafi Siqueira, uma das maiores humoristas da história do Brasil, sempre foi uma celebridade discreta com relação à sua vida pessoal, principalmente quando o assunto era sua sexualidade. Mas aos 65 anos, Fafi resolveu sair do armário e contar para todo mundo que vive um momento muito feliz na sua vida afetiva. Ela namora a atriz e cantora Fernanda Lorenzoni, de 30 anos. Felicidades para você, Fafi Siqueira. Que linda, talentosa demais. Canta muito. Também tem o Igor Coço, que está fazendo sucesso em novelas da Record e também em novelas da Globo. Salve-se quem puder. Mas no dia do orgulho LGBTQI+, ele resolveu assumir para todo mundo que é gay e que está muito feliz com isso. Segundo eles, é uma resposta clara de que é o momento de a gente se revelar, de a gente dizer para o mundo que é feliz e como a gente é. Bom, ele perdeu os seguidores nas redes sociais, mas segundo ele, está muito feliz com esse resultado. Bom, Jéssica Alves já foi Rod Alves, já foi o quem humano e somente em 2020 foi que Jéssica Alves nasceu com uma mulher trans super famosa no Brasil e no mundo e tem gerado muitas polêmicas com seu mais de 5 milhões de dólares em procedimentos estéticos. Você faria? Não faria? Sim ou não? Pode tudo para se sentir feliz? Sim ou não? Eu acho que pode. Cada um faz o que bem entende com sua vida. O que é que você acha? Sim ou não? Bom, já ele, João Cortez, ficou famoso por alguns filmes seriados, comerciais de companhia telefônica e também cantando no Superestado da TV Clube. Mas, no dia do orgulho LGBTQI+, aqui no Brasil, ele resolveu abrir seu coração e contou para todo mundo que também gosta de meninos, quem sabe de meninas, e é assim que ele se sente feliz. Ele foi parabenizado também por seus fãs e também perdeu alguns seguidores nas redes sociais, gente que não aceita. Bom, mas ele está feliz. Quem também foi às redes sociais assumir que é lésbica aos 46 anos foi a cantora Patrícia Max, sucesso do grupo Trem da Alegria. A mesma coisa aconteceu no dia do orgulho LGBTQI+. Ela revelou, sou lésbica com muito orgulho, estamos juntas, eu e meu amor Renata. Bom, vale lembrar que Patrícia recebeu apoio não só dos fãs, como também da família, que já sabia do relacionamento. Muita gente ficou surpreso quando ela revelou, mas feliz. Já Olivia Torres, uma das melhores atrizes da nova geração, fez Totalmente Demais 2015, Tempo de Amar 2017, Malhação ID 2009, assumiu ser lésbica em um post no Instagram. Segundo ela, nos enxergar é revolucionário. Essa era a legenda que fazia parte de um post com um vídeo com a temática LGBTQI+. Bom, Olivia está super feliz e continua pintando muitos papéis, já que talento ela tem de sobra. Quem também tem muito talento é Reinaldo Gianecchini. Bom, muita gente sempre quis saber se o bonitão, se o galã era gay ou não era. A revelação veio em 2020, quando ele resolveu assumir, não um relacionamento, mas que, de vez em quando, se encontra para um namoro, para uma noite legal com homem ou com mulher. Ele diz que não é gay, não é bi, ele é pansexual. Ele se relaciona com coisas e pessoas e por aí vai se sentindo feliz da vida. Mas continua bonitão e talentoso. Quem também continua talentoso, mas dessa vez sem armário, é Tiago Abravanel. Abravanel, cantor, ator, apresentador, neto do cenoura Abravanel, Silvio Santos, o dono do baú do SBT, resolveu assumir, no início de 2020, que é casado há cinco anos com o Fernando Polly, que é produtor no SBT. Ele diz que a família já sabia, mas que muita gente queria sim saber quem era, se eles eram casados, se não eram. Então, ele resolveu abrir tudo, abrir a vida amorosa e a vida conjugal para seus fãs. Bom, um dos assuntos mais comentados de 2020 foi a revelação de que o filho da cantora gospel, Isla, o Lucas Santos, é gay. Isso mesmo, muita gente comentou também por ele ser sobrinho do pastor midiático Silas Malafaia. Mas Lucas não só se assumiu gay, como se assumiu a drag queen Peridot, e ganhou muitos fãs nas redes sociais. A conta dele ganhou 20 vezes, 30 vezes mais seguidores no Instagram. Muita gente detona e muita gente apoia agora o artista. Mas, J.A. cantou gospel desde a época do Raul Gil lá no SBT, não saiu do armário. Porém, entretanto, todavia, ele faz posts, ele canta músicas, ele apoia a causa LGBTQI+. E muita gente diz que é uma saída de armário discreta. Por enquanto, J.A. não assumiu qualquer relacionamento com homem nem com mulher, mas está cantando, continua cantando muito e ganhando muitos seguidores nas redes sociais. E aí, faltou alguém nessa lista? Sim ou não? Você acrescentaria alguém? Acrescentaria alguma observação? O que vale nessa vida é ser feliz se relacionando com homem ou mulher? Eu acho que sim. E você, bloco social, tchau, tchau.